Fala rapaziada, mano, tá dando uma chuva boa, velho, é isso aí Chuva, top demais, no Ceará Vou mostrar pra vocês aqui no quintal Fala mamãe Olha aí rapaziada Dora d'água já Primeira chuva que dá no Nordeste aqui, rapaziada, no Ceará O que foi? Chuvazinha insana, rapaziada Olha isso aí, mano, tá lá no celular todo aqui, né Tá preu Tá pingando água aqui, rapaziada, ó Depois tem que dar uma olhada pra saber o que é Tá pingando água Vou botar de tomar banho na chuva Já pensou a criação de tilápia aí dentro, hein, rapaziada? Você é doido, mano Dá rabão demais, hein Criaçãozinha de tilápia Tamborzinho aqui dá rabão, viu Nessa caixa Ali, rapaziada, ó Tem algumas plantas ali, ó Eu vou plantar ela depois É um pé de coisa de Esqueci o nome, macho Abacato Se você pede abacato que eu vou plantar lá por baixo ali Fazer um vídeo depois pra vocês também Chuvinha boa demais, você é doido, mano Deixa vocês aí com o barulho da chuva pra vocês dormirem Tchau E amanhã nós vamos plantar lá Feijãozinho Eita, vamos fazer um vídeo plantando feijão Tá onde, Bento? Tô lá na crota Ixi, vou nada Quando for aqui é que eu vou Ah, rapaziada, meu pet Agora aqui é mimoja demais Eu nunca vi desse jeito, meu Deus do céu Diga pros povo Diga, se inscreva no canal E deixa o like, seus bandifera Não é não Meu PC, rapaziada Ainda tá chuvando aí, estourado Minha placa do YouTube, rapaziada Tá coberta Tá coberta ainda, mano Depois eu vou fazer um local pra mim colocar ela PC do Nilcim Pra quem nunca viu Deixa eu descobrir aqui pra vocês Bicho é cuidadoso, viu, velho Saiu de casa, já cobriu o bicho já Pra poder não pegar a poeira Olha aí Mesmo fonte que o meu ele usa, ó Aí tem uns lápis ali que ele estuda e tal Agora não sei porque ele colocou esse pano Esse travesseiro aqui Esse bicho aqui Não serve nada Bom, rapaziada, então é isso Espero que vocês tenham gostado Chuvazinha aqui no Ceará Então Tchau, Brigade